Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like de vocês, porque é muito importante pro vídeo e pro canal, beleza? Então se esse vídeo aqui, mano, ele bater 20 mil likes, até o próximo vídeo de Boruto, eu vou fazer um especial de meia hora pra vocês. E esse episódio, mano, ficou sensacional. Muita gente me pediu pra despertar o Biakugan e será que ele vai despertar esse episódio? Então, mano, se curta essa série, quer que ela tenha muito episódio, deixa o like agora no começo do vídeo, já que é muito importante, demorou, galerinha? Bom, se inscreve no canal também aí embaixo, deixa o botão de inscrever-se aí e ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo, demorou, galera? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado, um beijo, um abraço e fiquem com o vídeo. Amo vocês, viu, meus amores? Tchau, tchau, fiquem com o vídeo. Ai, acordei mais um dia, meu Deus do céu. Esse negócio que o meu pai fez no meu quarto, esse selo aí, tá muito estranho, não tô gostando de dormir no meu quarto, não. Ai, que coisa esquisita. Nossa, eu não achei que ele era tão sério, meu pai tá se preocupando muito com isso. Olha esses selos aí. Ai, meu Deus do céu, tá? Vou por mais um dia de treinamento com o Tio Sasuke, né? Ai, meu Deus do céu. Eu não achei que meu pai ia ficar tão desesperado com esse negócio aí, dessa marca do Biakugan, com essa maldição aí. Achei que ele não ia nem ligar muito. Parece que o negócio é sério mesmo. Ah, mas eu vou treinar hoje que... Ah, eu tenho que ficar cada vez mais forte. E o Tio Sasuke tá me deixando cada vez mais forte. Olha ele, já tá lá, já tá lá. Ai, meu Deus do céu. O que será que eu vou aprender hoje? Espero que eu aprenda aquele tido do Tio Sasuke. Ai, meu Deus do céu. Oi, Tio Sasuke, cheguei, cheguei, cheguei. Oi, Boruto. Oi, Tio Sasuke. Tudo bem? Tudo bem, vamos começar nosso treinamento? Claro, a gente tem que treinar muito dessa vez, né? O que a gente vai fazer hoje? Bom, hoje a gente vai treinar bem mais puxado, tá? Seu pai disse pra mim pra gente treinar bem mais puxado. Ah, muito puxado? Sim, porque a gente não pode deixar isso despertar. E se despertar, a gente tem que controlar, entendeu? Ah, tá bom. Então vamos treinar, então. A gente vai treinar aqui mesmo? Vamos, vamos, vamos. Vamos lá. Ó, já te dou umas cunaias aqui, ó. Ah, tá bom, tá bom, tá bom. Tá, o que eu faço com as cunaias? O que é que eu faço? Vamos lá, vamos lá. Ontem, lembra que a Sarada atrapalhou o nosso treino, né? Vai lá, tenta acertar nessas árvores aí bem rápido. Vamos ver. Consegue agora. É, vamos ver. Olha, a maioria tá aqui, ó. Nossa, já... Nossa, tu melhorou muito desde o começo. Ah, eu tô falando, Tio Sasuke. Eu tô treinando com o melhor, né, Tio Sasuke? Então vamos pro segundo aqui, só pra gente ver como é que tu tá agora. Aqui, ó. Aonde, onde, onde? Vem aqui no lago, aqui. Vamos ver. Ah, mas andar na água é fácil, Tio Sasuke. Vamos ver se tu tá ainda, vamos ver. Ai, tá bom. Vamos ver se tu tá perito. Tá perito? Ah, Tio Sasuke, lógico. Lógico, olha lá, olha lá. Olha lá, lógico, eu consigo andar na água. Ai, meu Deus do céu. Ai, até eu, nossa, até eu buguei aqui na água. Ah, Tio Sasuke, tô ficando melhor que você, viu? Já tá melhor que eu, já, quase. Ah, e agora? Ah, eu já sei, ainda na água eu já sei, e agora? Sim, agora a gente tem que ir pra outro lugar mais afastado, beleza? Por quê? Porque a gente vai ter que treinar a nossa agilidade, a nossa força e tudo mais, porque você ainda não é tão agilidade. Consegue pular alto que nem eu, ó? Nossa, Tio. Nossa, Sasuke. Ó, uuuh. Ah, eu quero pular altão também, hein, nossa. Ó, vamos ver, ó, vamos ver a corrida agora, ó. Ó, vamos postar uma corrida rapidão até ali, ó, até naquelas árvores, vamos? Ah, vai, então. Vá lá. Três, dois, um e vai. Nossa Senhora, que eu já acho que... Tá vendo, ó, a gente tem que melhorar a tua velocidade. Então ainda é muito devagar e sua agilidade não é muito boa. Ah, tá bom, então. Vamo, pra onde a gente vai, então? Vamo lá, me siga, vamo lá. Ah, peraí, eu tenho que ser mais devagar, né? Peraí, vai lá. Ai, nossa, você vai começar a me joar agora, então. Olha, lembra aqui, ó, o buraco que você fez aqui, ó? Tá aqui ainda? Uhum. Ah, meu radinho é muito forte, meu Deus do céu. Vamo lá pra cá. Vai, Tuchaski, o que a gente vai fugir agora? Meu Deus, meu Deus, meu Deus, eu tô... Eu tô sentindo uma coisa estranha aqui. Meu Deus, o quê? Ai, meu Deus, já peguei minha espada. O que você tá sentindo, Tuchaski? Meus olhos, meus olhos, calma, calma. É uma presença muito familiar. Meu Deus, da onde? Foi numa batalha, junto com o seu pai. Nossa, que batalha? A batalha contra a Kaguya. Aquela cara, aquela mulher do clã lá, dona do chakra? Sim, do mesmo clã, que te deu essa maldição. Ah, meu Deus, o que tá acontecendo? Será que é você? Ah, não, 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 Tuchaski, eu tô normal. Meu Deus, o que é isso, então? Meu Deus, Tuchaski. Ah, meu Deus. Tem uns caras aqui embaixo, Tuchaski. Meu Deus, eles tão vindo. Zetsu, como é que você está aí, Zetsu? A gente te derrotou. Meu Deus, Tuchaski. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ah, então foi ele te colocar nessa maldição em mim? Ah, eu tô muito bravo, eu vou derrotar eles, Tuchaski. Meu Deus, meu Deus, calma, Boruto. Boruto. Eu vou derrotar eles, Tuchaski. Olha pra mim, Boruto. Que foi, Tuchaski? Meu Deus, você despertou. Vamos lá, Tuchaski. Vamos derrotar eles. Vamos derrotar esses caras, Tuchaski. Chidori. Vai, Tuchaski, vai na frente. Vai na frente. Ai, calma. Calma. Nossa. Um já foi, um já foi, Tuchaski. Eles tão imundo, Tuchaski. Ai. Meu Deus. Vai, Tuchaski, me ajuda também. Chidori. Ah, eles têm um efeito no ataque deles, Tuchaski. Nossa. Vai lá, consigo. Aí, consegui, consegui, consegui. Parece que eles... Olha, eles tão renascendo. Eles tão renascendo. Ah, não, 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 não. Bate, Tuchaski, derrota eles. Calma. Eu vou deixar eles desmaiados e você tenta fugir daqui. Vai. Não, boa. Foi todos? Mas eles vão reviver. A gente tem que tomar cuidado. Por que eles vão reviver? Ah, eles tão revivendo. Ah, não. Ah, não. Foi eles que me colocaram nessa maldição. Tuchaski, acho que a gente tem que derrotar eles aqui no chão, eu acho. Não sei. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ah. Eu acho que é o Zetsu Negro. Deve estar controlando eles ainda. Ah, mas quem é esse cara, esse Zetsu aí, Tuchaski? Ele era um... Ele era um... Tipo, uns lacaios da... Da... Da Kaguya, mano. Então, eles são controlados pelo Zetsu. Tipo, são uns... Uns mamaronetes. Esses aqui. Ah. Katu! Meu Deus. Ah, eu não consegui soltar o Kaguya do Saski. Tenta, tenta, tenta. Vai lá, vou soltar. Ai, meu Deus. Ah, ei. Consegui também. Consegui também. Vou. Vou. Eu tô ficando cansado do Saski. Meu chaco tá acabando. Calma, calma, calma. Calma. Eles não vão parar de reviver, não? Eles não param, eles não param. A gente tem que tentar de algum jeito, deixar eles todos inconscientes pra gente conseguir fugir daqui. Senão a gente vai esgotar o chakra e a gente vai acabar morrendo. Ah, esses caras. Foi eles que me colocaram essa maldição. Eu vou acabar com eles. Meu Deus. Boa. Vamos sair daqui, Tio Saski. Caramba. Eu achei um dia de amor, Tio Saski. Ai, ai. Vamos, vamos. Bando de cara chato. Ai. Vamos, corre, corre. Vamos, vamos. É agora, é agora. Vamos embora. Ai, Tio Saski, o meu chakra. O meu chakra tá acabando, Tio Saski. Calma, Boruto, calma, Boruto. Cadê você, Boruto? Eu tô ficando meio fraco, Tio Saski. Ai, minha cabeça. Você tá acordando? Ai, o que aconteceu, Tio Saski? Você tá tudo bem? Ai, eu só lembro de uma parte que tava falando que tinha uns... Como que é o nome? Sei lá, escravo daquela caguia. Eu fiquei muito irritado, Tio Saski. Eu tava meio que em perigo. Daí eu só lembro... Você viu o que aconteceu com você? O quê? Eu não lembro de muita coisa. Você despertou. O Byakugan. Mas meu olho tá normal, Tio Saski. Mas antes você despertou e eu senti. E eu vi também. Mas só que era diferente. Por que era diferente? O seu Byakugan é só de um olho. Ai, meu Deus. Sério? Mas eu acho que eu tenho uma questão. Por que esses Etsos apareceram? Mas esses Etsos aí, eles não ajudavam aquelas pessoas daquele clã lá que meu pai falhou? Por isso. Por isso mesmo. Tá vendo? Eu já sei por que... Eu acho que já sei por que eles apareceram. Por quê? Talvez eles foram mandados justamente pra despertar o seu... O seu Byakugan. Ai, meu Deus do céu. Mas eu não lembro de nada quais os Etsos que eu desmaiei. Acho que meu chakra acabou na hora. Pelo que eu sei, eles queriam fazer você passar por um perigo pra você despertar de um jeito ou de outro. É assim que esses eram. Eu consegui derrotar eles? A gente não conseguiu derrotar, pois a gente tem que derrotar os Etsos negros pra conseguir derrotar todos. Senão eles vão ficar revivendo. Mas eu consegui me virar bem contra eles? Sim. Pelo menos... Meu, tu... Nossa, tu... Destruiu um monte, mas só que isso é imortal, né? Então... Meu Deus do céu. Eu não quero dizer que meu Byakugan é de um olho só. Sim. E você ficou muito poderoso. Muito, muito. Mas eu consegui fazer algum jutsu na hora? Bola de fogo... Deu um... Deu sóculos, né mesmo? Meu Deus do céu. Mas você sentiu alguma maldade vindo do meu Byakugan? Bom, maldade eu só senti tristeza mesmo. Tristeza e assustado. Porque você tava muito bravo que eles estavam tentando machucar a gente. Ai, meu Deus do céu. Eu só lembro de uma parte, tio Sasuke, que eu conseguia ver eles me atacando, sabe? Parecia meio que uma câmera lenta, não sei. Será que é isso que é o Byakugan? Talvez é isso. Mas... Você que tem um poder nos olhos. Você consegue ver o ataque antes de ele atacar? Eu posso, às vezes, presumir o que ele vai fazer, sabe? Tipo, pela lógica, entendeu? Meus olhos fazem isso. E seus olhos são muito mais rápidos, então, que eles? Sim, sim. Ah, então... E eu conseguia ver o chakra deles, tio Sasuke? Era diferente, né? Os chakras deles. Não, mas eu conseguia ver as linhas de chakra deles com o Byakugan. Sim, sim. O Byakugan... Você consegue ver todos os pontos de chakra dele. Por isso que você conseguiu derrotar tão rápido deles. Porque você atingia bem nos pontos de chakra. Ah, então... Mas por que agora meu Byakugan não tá mais no meu olho, tio Sasuke? Não sei. Talvez esse Byakugan que foi despertado... Foi esse Byakugan diferente que a gente tava estudando. O Byakugan em puro. Então, quer dizer que... Só quando eu estiver em perigo, ele vai despertar. Talvez é isso. Ou não. Ou ele tá no começo ainda. Foi a primeira vez que ele apareceu. E nem o Sharingan quando eu estive a primeira vez. Você não conseguia controlar fácil ele? Não. Ai, meu Deus do céu. Acho que melhor a gente contar pro meu pai isso daí, tio Sasuke. Ele vai ficar bem preocupado. Sim. Ai, meu Deus do céu. É bom mesmo. Tá, vamos lá então voltar pra vila. Vamos avisar ele sobre os ethos. Que ele não morreu. Ai, meu Deus do céu. Vamos então. Ai, esse clã tá me irritando já, tio Sasuke. Daqui a pouco eu vou acabar com todo mundo desse clã. Esses outros Tsutsuki são muito... Ai, meu Deus do céu. Ai, que raiva. Então, quer dizer que esse clã tá atrás de mim mesmo. Ainda bem que eu tava... Trás de nós. Ah, é? De nós todos. Ainda bem que eu tava com você, tio Sasuke. Ai, meu Deus do céu. Tá, eu vou lá ver meu pai então, tá bom? Uhum. Ai. Tchau, Boruto. Tchau, até amanhã. Ai, então quer dizer que esses caras estão realmente atrás de a gente. E meu Beacugan despertou. Ai, eu queria lembrar. Eu queria controlar esse negócio. Mas eu tô com medo. Tio Sasuke falou que eu fui bem contra eles. E é a minha primeira batalha contra alguém forte. E eu consegui derrotar vários. Não quer dizer que realmente o poder vai vir pra mim. Mas eu tô com medo do que eu posso perder. Ai, não.